MÚSICA Toma um lugar Vamos dançar O teu dom já ficou na minha cabeça A tua dança marcou para sempre o meu coração Dança, tu danças Dança, tu danças Quando danças tens o mundo aos teus pés Dança, tu danças Oh dança, tu danças Quando danças brilhas mais do que tu vês Então vamos dançar Então vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar O teu dom já ficou na minha cabeça A tua dança marcou para sempre o meu coração Eu quero avivar um peixe, bailarina! Dança, tu danças Dança, tu danças Quando danças Brilhas mais do que tu vês Não vamos dançar Vamos dançar